Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Durante esta tarde foi falado muito sobre o papel dos autárquicos, o aumento das suas despesas, a diminuição das suas receitas e é sobre as autarquias que eu vou aqui falar. E muito sinteticamente, começo por referir que os valores a transferir para os 14 municípios do Distrito de Braga, constantes no mapa 19 da Lei 2 de 2020, de 31 de Março, que aprova o Orçamento de Estado, são manifestamente inferiores aos constantes na proposta do Orçamento de Estado de 2020. Nunca na história da democracia me lembro de tal ter acontecido, Sra. Ministra, pelo menos nos últimos 20 e tal anos é que tenho estado ligado também ao poder local. Pelo artigo 35 da Lei nº 73 de 2013, veem estes 14 municípios as suas transferências diminuídas, no entanto, há municípios que são compensados pelo FEF na ordem dos 0,3%, um em 4,6% correspondente a mais de 1 milhão e 300 mil euros, sendo que os outros quatro, e nesses quatro, três são territórios de baixa densidade, veem as suas transferências diminuídas até 2,3%, ou seja, mais de 200 mil euros, Sra. Ministra. Esta diminuição de transferências líquidas para alguns municípios do Distrito de Braga não é de todo aceitável e a proposta do Orçamento de Estado naturalmente que gerou naturais expectativas e também não são aceitáveis pelo facto de os municípios pertencerem ao mesmo Distrito e até à mesma cima, uns serem compensados pelo FEF e outros não. O que pretende, Sra. Ministra, é uma resposta clara e objetiva para este facto, que julgo tratar-se de um lapso e que acredito que seja prontamente corrigido pela Sra. Ministra. Muito obrigada. Obrigada.